Salve galerinha que assistiu o nosso canal! Vocês tão firmezinhas? Estamos aqui que mais um dia do que? TEMPO! TEMPO! Eu buguei, desculpe! Eu pensei em TB House! É TB House! Salve galerinha que assistiu o nosso! Perdi o ovo aqui também viu? Salve galerinha que assistiu o nosso canal! Vocês tão firmezinhas? Estamos aqui mais um dia na... TB House! Bora! E hoje pra começar nós temos Inquivelmente nós vamos fazer o que meu amor? Calma! Calma na cara do outro! Aí ficou bom? Baixa o chifre! Galera! Nós viemos aqui pra fazer um amigo secreto hoje E a gente vai tirar agora Tá cedo ainda, a gente vai lá no shopping Comprar os presentes e vão voltar pra revelar Só que vamos dividir isso em dois vídeos Então vai ficar muito grande assim, tá bom? Que que vai acontecer aqui? Qual que vai ser a dinâmica? Nós vamos sortear Quem que é aqui os nomezinhos né Quem que vai tirar, quem que vai ser o seu amigo E aí cada pessoa vai falar o que que é Só que a gente vai fazer o que? Amigo chocolate É Porque não vai dar tempo da gente falar no shopping Chocolate é mais fácil, beleza? Então ó, antes de começar Eu quero pedir muito like A gente vai fazer um inimigo secreto Antes do Natal Tá? Inimigo secreto Vocês sabem o que que é É muito engraçado Então vamos bater a meta de 60 mil likes nesse vídeo aqui Que daí eu posso trazer pra vocês um inimigo secreto Uma nova coisa do pijama Festa do pijama Tá bom? Então ó, deixa o like, comenta bastante aqui embaixo Esse emoji aqui Tá? Eu prometo que eu vou responder vocês aqui Então comenta bastante E estamos rumo a... 6 milhões Temos vídeos? Todos os dias, 2 e 7 horas da noite Então? Se inscreva! Bom, vamos lá O Floquinha já tá querendo comer aqui É a coisa mais linda do mundo Dá um copo com a sua mãe Dá, meu amor Dá Obrigada, filho Obrigada Compartilhar pra você brincar Pra você rasgar inteiro, tá? Bom, vamos começar pelos... Por idade, o Mairovo Quem que é o Mairovo? Gafanhoso, hein? Gafanhoso Vai lá, pega a fé Vai lá Não vai falar É, não vai falar É, não pode falar Tem que chegar lá e tal Agora aqui é a Vitória Eu Vai 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 Por que? Você? Oxe Nossa Intrigas Intrigas? Gostei Essa história deu certo Não repetindo Deu certo Vivian Não tá faltando nome aqui não É certo, Claudinho Tá faltando o Floquinho É Ele tá reivindicando Vai, agora é o Cauê Não, é o Cano É o Cano Agora é o Cauê Calma Calma Deu certo Agora é a Duda A Duda Que mês é a Duda? Que mês é a Duda? Não ela Duda É invertido, né? Vai, pra tirar Vai, pra tirar Vai, pra tirar Só tem dois Então voou ali Falta dois ainda Pra tirar Vem Volta tudo Não, coloca os... Aqui, ó Eu lembro aqui, pai Não tem certeza? Alguém pegou mais aí? Não, só tem dois aqui Vem, chegou aqui do certinho Duas horas depois Aaaaah Volta, volta Vamos botar tudo, galera Porque deu ruim Faltou dois nomes Que foi? Calma aí, deixa eu ver se vai errar de novo Olha o Floquinho Destruiu o copinho, né filhinho? Você destruiu esse copinho, né? Ô trabalho Tá tudo Ó, tá certo Então vai Vai, vamo lá De novo, rebombinando Vai, vai Gafanhoto Gafanhoto Vê se não tira o semento Vai, vê Vê e me fala quem que é É Tá, vai Mano Uh Ô Agora é dúvida Aí Eee Ai, ai, vai com o pris Vai, ó, o seu alinhão Pô, tu doi國 Pra caralho, meu Tava boiando, eu sou curioso Vai, meu Vinal Ok, vai O Felipe é um monte Felipe, ele tem que ser anjo Vai, você Sobrar do pai Vamo ver Bate no peito e joga a riba. Tá? Você? Tudo certo. Galera, tiramos nossos amigos secretos. Tá? Agora... Todo mundo põe roupa e vamos no chão. Não, agora todo mundo vai falar rapidamente... O que que é? O que que é? Já põe outro? Chocolate, leite. Qualquer coisa. Qualquer chocolate, leite. Tá bom. Tem leite aqui? É... É lá que tá branco ou... Diamante negro. Ah, é isso? Ah, é isso? Ah, é isso? Ah, é isso? O que você sabe? Você sabe, sempre no WhatsApp é o conversa do Guru, mas tá lá escrito. WhatsApp? Conversa. O que é o WhatsApp? O que é o WhatsApp? O que é o WhatsApp? Eu acho que ele de hoje, eu já sei quem ele falou. O que é o WhatsApp? O que é o WhatsApp? O que é o WhatsApp? Eles já conversaram disso, eu acho. Eles já conversaram isso aqui. Interessante. A gente é amigo, né? 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 Você acha que eu não sei o WhatsApp pela casa? Vivi, Vivi, vai, você. Ah, alpino. 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 Vai, tudo dito. Ao leite também. Ao leite, qualquer coisa ao leite. Dá ozinho. Cara, tá que valeu. Não, chote. Chote, caninho. Chocolate que tenha morango. Envolva morango. Envolva morango. Envolva morango. Eu, ao leite, alpino, cacau show. Nutella. Bastão doce. Nossa, Nutella. Tinha Nutella, né? É tudo. Tudo. É, tudo ao leite. Tudo ao leite. Pra mim, o que tocar no coração. Luiz? Ah, eu gosto muito de negro, ao leite. O Gabriel, ele gosta de chote, ele gosta de trufinha, de morango, de cacau show. Ele gosta de um monte de coisa. De logo, de sensação. Ele fala qualquer coisa, mas tem que se ajudar o pessoal, tem que dar dicas. Vou dar um papel escrito qualquer coisa. O que dá no coração, dá um dela, se você vai ser o almoço. Mas tem que louver chocolate, não tem? Tem que louver chocolate? Ou uma placa escrito qualquer coisa. Chocolate. Galera, então vamos lá, vamos recapitular pra vocês entenderem. Eu tirei. Gafanhoto ao leite. Tirei. Gafanhoto ao leite. Gafanhoto ao leite. Bafanhoto ao leite. Rapida, vamos lá. Gafanhoto ao leite. Alpino. Canin? Morango. Caljote. Dudinho ao leite. Mozão, qualquer coisa. Al leite, Nutella ou Alpino. Al leite, Nutella ou Alpino. Qualquer coisa. É o de amortineiro. É o de amortineiro. Então, beleza. Agora o que vai acontecer? Nós vamos colocar a roupinha e vamos partir pro shopping. Nós vamos voltar aqui e revelar no próximo vídeo Que a gente for postar aí, tá bom? Que a gente vai revelar quem que a gente tirou E aí, quem que vocês acham? Suas suposições Tainá, olha pra cara da Tainá, quem que ela tirou? Olha pra cara de todo mundo Quem que ele tirou? Quem que eu tirei, hein? Duvido vocês fazerem suposições aqui embaixo E aí quem acertar Eu vou fixar o comentário no próximo que a gente vai revelar Se acertar pelo menos três Tipo assim, vamos supor A Tainá tirou o Luiz, eu tirei a Vi E o Cauê tirou o Gafanhoto E acertar? Não, mano Eu vou fixar Beleza? Então, um beijo pro seu coração Comenta bastante E tchau, um beijo Beijo, tchau E aí E aí E aí E aí Tchau.